Todos os atendimentos que até então eram realizados junto à unidade do PA 24 horas, migra a partir das 7 horas da manhã desse dia 22, para a unidade da UPA, que é o pronto atendimento 24 horas. Nós ainda estamos em toda uma fase de adequação, seja da equipe e também da própria estrutura. Todos os equipamentos estão já internamente instalados, fazendo algumas adequações ainda. Nessas áreas técnicas e estruturais, mas toda a equipe já está qualificada para isso, preparados para o atendimento. E para Francisco Beltrão, o atendimento é de porta aberta. Então, do mesmo jeito que o usuário ia até o PA 24 horas, hoje ele está sendo assistido nessa unidade aqui da UPA Municipal de Francisco Beltrão. Até o dia 10 de julho, os usuários de Francisco Beltrão estarão sendo assistidos. E a partir da inauguração, que é no dia 10 de julho, às 16 horas, nós receberemos também usuários de mais 7 municípios, que é Nova Esperança, Inés Marques, Salgado Filho, Manfrenópolis, Marmeleiro, Renascença e Flor da Serra do Sul. Dos outros municípios, somente serão pacientes referenciados, que já receberam um primeiro atendimento por um profissional daquele município, e que estarão vindo aqui através do SAMU ou da ambulância do próprio município. E para Francisco Beltrão, o atendimento seguirá como porta aberta, que toda a população terá o acesso, de acordo com o atendimento e o protocolo de Manchester, que mundialmente é estabelecido no atendimento das UPAs, e aqui em Francisco Beltrão da mesma forma. A nossa farmácia municipal, ela deixa de existir no seu funcionamento junto ao antigo PA, ela somente funcionará naquele local para a unidade de saúde do Pinheirinho e dos bairros anexos à Cidade Norte. E a nossa farmácia, ela funciona a partir de hoje junto à unidade de saúde da Cango, a farmácia municipal, onde ela estará atendendo até as 22 horas direto, o usuário recebe o medicamento aqui na estrutura da UPA, internamente de acordo com o atendimento, seja a medicação de 6, 8 ou 12 horas, de acordo com a medicação necessária, o paciente sai medicado daqui e com a receita em mãos para buscar o medicamento junto à unidade de saúde da Cango. O que muda é que a gente não terá uma farmácia aqui anexa à UPA, haja visto que nós estaremos atendendo municípios também da região, então com isso nós precisamos nos reestruturar para atender junto à farmácia de saúde da Cango, que é a farmácia mais próxima aqui da unidade da UPA, onde estará funcionando até as 22 horas diariamente.